Coisas da Casa Decora, com a Dilma Machado e o Cláudio Matins. Essa nossa dobradinha é simplesmente adorável. E quando a dona Dilma volta de viagem, cheia de novidades, com a cabeça... A milhão. A milhão. Adivinha onde eu tive? Já é um marco, é uma marca registrada. Você vai a Salvador e volta com a fitinha. Se você não puser a fitinha, você não esteve em Salvador. Mas é legal esse movimento, eu acho muito interessante, porque talvez o nosso cara espectador não entenda o suficiente, mas quando o pessoal dessa área de arquidecor viaja, naturalmente, vai trazer muitas referências. Muitas referências. São viagens culturais que acrescentam incrivelmente. A gente começa a ver nos projetos, isso falando dos profissionais. Sim, com certeza. As lojas também. As lojas também, né? Acrescentam, ganham muito. Muito. E você sabe que nós fizemos uma viagem para Salvador com um grupo de profissionais, arquitetos, decoradores, e com um grupo de empresários. E a gente se divertiu muito. Foi muita cultura, mas muita diversão. Dá uma olhadinha na cor, na cor, tá assim, né? Mas pegamos um hotel muito bom. Fizemos uma turma muito unida, muito parceira, nos divertimos muito. E fomos visitar, para a minha surpresa, porque a hora que você está em Salvador e começa a caminhar pelas ruasinhas e tal, você não imagina o que é. Lá eles não chamam de casa cor, eles chamam de casa conceito. Você não consegue imaginar tanta beleza dentro de um lugar. Todos os profissionais ficaram, assim, boquiabertos, ninguém esperava isso, porque você fala, ah, uma casa cor, né? Casa conceito em Salvador, coisa assim. Não. De uma beleza, de um luxo, de uma riqueza de detalhes. E aí eu me diverti muito, e vocês vão saber por quê, porque eu filmei, fotografei, porque eu brinco, né? Tem na casa cor São Paulo, tem na coisas da casa. Só que dessa vez foi o inverso. Olha só. Tem na coisas da casa, tem na casa conceito Salvador. E eu fiquei muito animada, porque eu vi uma coisa muito interessante. Eu sempre falo isso para os profissionais. Você pode fazer um ambiente rústico, contemporâneo, você pode escolher o que você quer como estilo, porque o Murano combina com todos eles. E algumas pessoas ainda ficam um pouco assim, achando que Murano é só para uma decoração clássica, uma decoração específica. Não. Ele cabe em qualquer cantinho. E todos os espaços da casa conceito Salvador tinham Muranos. grandes, pequenininhos, com lápis, com pincéis de maquiagem, com flor, sem nada, com planta. Todos os espaços. Espaços muito bem escolhidos, peças assinadas, mobiliário maravilhoso, os tapetes. Olha, tudo que eu olhava era uma coisa assim de balançar o coração, de ver tanta coisa bonita. Uma casa pequena, são só 30 ambientes, e ambientes pequenos, mas que dá vontade de você ficar o dia inteiro apreciando cada detalhe. Eu acho muito legal a gente experimentar esses estilos de morar do Brasil. A cada cidade, localidade, região, traz suas características. Imprime, naturalmente, uma assinatura. Assinatura dos profissionais, mas também muito dessa assinatura regional do estilo de morar de cada região. Então, quando eu falo isso, vocês vão ver na filmagem, esse espaço, esse local, era uma escola que estava abandonada e que eles resolveram fazer essa casa conceito. Em alguns espaços, as paredes foram revestidas com taipa, que seria uma coisa bem... Rústica. Bem rústica e tal. Aí, o que eles fizeram? Em cima da taipa, um monte de... Fizeram uma... Um treliçado. Um treliçado de madeira, e aí começa a sofisticação em cima de uma coisa que seria simples, que é a taipa. E aí você vê as cortinas, os quadros, as telas, os tapetes, e você vai ver murano, vasos de cerâmica juntos. Nós vamos mostrar algumas coisas durante essa filmagem que eu fiz, eu procurei colher. Não muito o espírito da casa, porque não dava tempo, a gente estava com um grupo grande, tinha horário para sair, pegar avião, voltar, que a gente deixou para ir no último dia. Então, foi uma filmagem, assim, um pouco rápida, mas sintonizada em alguns detalhes que eu tenho aqui na loja. E aí eu brincava, porque eu já tinha na loja antes da casa conceito. Mas foi muito rica, a gente percebeu, eu percebi algumas coisas assim, paredes com textura voltaram de novo. Isso é interessante, né? Muito. Eu vou dizer muito sinceramente, honestamente, a história das texturas e tal, a gente vai e lembra que eles estavam grafiados e tal, aí quase, né? Mas elas voltam com outro conceito, uma outra roupagem. Uma outra roupagem. Aí fica mais interessante. Eu lembro que há uns 30 anos atrás, quando eu trabalhava já com decoração, esse material era considerado um material de segunda linha. Hoje, ele é a estrela do ambiente. Eles têm muita variedade de cores, de formas de usar e etc. Então, eu vi muito isso lá, muita textura. As paredes, quando eles descascaram para fazer a mostra, perceberam as pedras, por trás, a casa era toda montada em cima de pedra, um revestimento maravilhoso. Então, você vê a brincadeira do rústico com o sofisticado. É um móvel... Isso é muito interessante, porque quando você mantém um pouco esse original, essa estrutura original, isso acontece muito na Europa, Itália, reformar os casarões, mantém-se um pouco daquela qualidade das referências. Eu vou te dar até um detalhe. Quando eu estive na Alemanha, eu percebi isso. Eu vi um prédio maravilhoso e na ponta do prédio tinha uma pedra imensa. E aí, eu fui perguntar por que não tiraram a pedra para fazer o prédio, né? E aquela pedra, que era um pedaço de rocha, saiu de uma explosão naquele espaço durante a Segunda Guerra Mundial. Então, durante a guerra, eles lançaram uma bomba, o que tinha por ali estraçalhou e a pedra ficou no lugar. Então, eles construíram o prédio preservando a pedra para você ter essa... Memória. Memória até. Memória da época. Então, na Europa, eles fazem muito isso. E fizeram a mesma coisa nessa Casa Conceito. Então, você vê aquela parede de pedra maravilhosa e na frente vem as estantes, vem as cristaleiras, mas uma característica que eu percebi nessa Casa de Salvador é que eles usaram muito cristal. Todos em colores. E com composições diferentes. Com composições diferentes, com taças diferentes, com vários formatos. Todas essas nós temos aqui na Coisas da Casa. Mas a montagem, porque a loja, você põe a grupa de 6 em 6, de 4 em 4, não. Eles fizeram uma montagem que é quase uma instalação, que é quase uma obra de arte. vários modelos de taças com várias alturas, vários desenhos, uma na frente da outra, formando dentro da cristaleira um designer muito delicado. Então, eu percebi assim, muita transparência, muita cristaleira, transparência, etc. E as cores entram nos quadros, nos tapetes, todos trabalhados e desenhados. Usaram muito preto. Então, eles dão aquela sofisticação no preto, que combina com o murano e que a parede reveste em taipa. É um conjunto de peças. O pé direito da escola é muito alto, então deu uma amplitude muito boa. Em alguns lugares, para valorizar esse pé direito, eles colocaram cortina, parando aos 50 centímetros do teto e lá em cima, quadros. Uau! Que é uma colocação que eu não vi em nenhuma outra casa dessas, nem na Casa Cor, nenhuma das casas, eu vi essa ousadia que deixou o espaço maravilhoso e aumentou a sensação desse pé direito alto. Os forros de madeira, ninguém usou gesso lá. Os forros de madeira, todos trabalhados em treliças quadradinhas, em tiras. Vocês vão ver na filmagem a delicadeza desses forros. Então, muita madeira, as mesas de mármore maravilhosas, os granitos, ai, estavam muito bonitos. Os verdes. Eu vi uma composição, que eu tenho aqui os vasos, não em rosa, mas eu vi uma composição em rosa, que eles tiveram a delicadeza de tingir as plantas para ficar com a mesma tonalidade do vaso. Uma graça. Quarto de criança que estava à vontade da gente ficar lá. Esse eu não filmei, que não deu tempo. Eu procurei pegar os espaços que eram mais próximos das coisas que a gente tinha. Mas, olha, todos os profissionais ficaram encantados. Todos queriam ter mais tempo para a gente ficar lá e poder admirar isso. E, com certeza, tudo que nós vimos lá vai servir de inspiração para os profissionais e para os lojistas que estavam lá. Porque você tinha lojista de todas as áreas. Então, nas cozinhas, o Roberto da Urucutina fez até uma gravação. A Deise da Ecopaper, que tem o revestimento lá, também fez. Então, a gente tinha os profissionais da área, os empresários também daquelas áreas e foi uma comunhão muito boa entre nós. Que legal. lembrando que muito do que a gente está vendo nessas imagens, a gente consegue encontrar aqui na Coisa da Casa. Então, a Coisa da Casa extremamente antenada, quase sempre antes de estar nessas mostras que são muito importantes, até para divulgar o trabalho dos profissionais e das empresas também, você vai encontrar aqui. Aquelas esculturas dentro das caixas. A Enemi fala maravilhosas. Os muranos. As sementes, os muranos. Então, a gente viu as esculturas do Samuel Ângelo, que são de uma delicadeza que a gente tem também aqui, que eles expuseram lá, que é a menina do balanço, que é de uma beleza tão gostosa de ver, e o menino com o bichinho. Ele trabalha sempre em branco e as figuras que acrescentam são em ouro. É ouro aquilo. É ouro. E estava muito bonito. Logo no primeiro espaço, quando você entra, assim, que você vê aquela amplitude toda, você vê essa escultura linda como centro de mesa. Normalmente, a gente coloca num aparador, num canto. Não, eles puseram como centro de mesa. E ficou muito bonito. E os profissionais davam a volta para filmar e ainda brincavam. Tem na Coisas da Casa que eles me viam. Eu gravei e em alguns lugares eu fui falando. Não, a gente precisa gravar, porque é tão bonito que só a foto não mostra. Então, eles fizeram umas brincadeiras. Olha, isso tem na Coisas da Casa. Isso tem na Coisas... E aí, eles iam filmando também, fotografando, e mandando para mim. Você viu essa? Tem na loja. E uma coisa também que eu percebi, toda a beleza dessa Casa Conceito também estava ligada a algumas coisas que eu chamo de simplicidade. Por exemplo, numa das cozinhas tinha uma caneca, sozinha, fazendo essa decoração. e em umas estantes também, de repente, a gente até tem aqui um vazinho simples, bonito e delicado. Então, eles conseguiram fazer uma decoração de muito bom gosto, com poucas peças, com muita transparência e vidro, com o destaque para os tampos de granitos maravilhosos. Não vou nem falar da iluminação que estava perfeita, inclusive, o dono da Guido estava lá e foi esclarecendo para a gente algumas coisas que já são novidade em iluminação, os forros, tapetes e, assim, muita peça assinada. Estofados, poltronas, você via a elegância das peças, então, poucas peças bem escolhidas, poucos quadros bem escolhidos e a junção de tudo nessa transparência e nesse espaço maravilhoso com o pé direito imenso. foi um banho de decoração, de criatividade, de bom gosto, de... E, engraçado, você está na Bahia, você não imagina, né, quando você vai entrar numa Casa Conceito na Bahia, você imagina que ela vai ter peças mais características da região e um dos espaços tinha, mas sempre sofisticado, tinha uma baiana toda feita em metal, uma coisa de artista, assinada, tinha uns quadros que lembram Bahia, Salvador, também muito bem pintados, não tinha nada de rusticidade baiana, tinha uma mensagem da Bahia, isso num dos ambientes, mas com muita elegância e com muita sofisticação. Eu acho que já é momento de a gente entender, né, como o nosso país, né, principalmente as capitais, são cosmopolitas, né, recebe gente do mundo inteiro, recebe influência do mundo inteiro e, ao mesmo tempo, o Brasil é capaz de influenciar o mundo inteiro com o seu design, com a sua arte, com a sua cultura, não é? Que bom que a gente pode experimentar isso e compartilhar. E divulgar, exatamente, porque as pessoas que não foram ou porque não sabiam que existia uma casa conceito ou tiveram na Bahia e não perceberam isso, Salvador é uma cidade com muito contraste, né, então ela tem excelentes restaurantes, a gente foi almoçar no Sorro, que é a melhor comida japonesa que você pode comer em Salvador e acredito até que em muitos outros estados, a gente teve em outros restaurantes que são como Bargaço, que são restaurantes mais rústicos, a gente viu, por exemplo, teve uma coisa que me chamou muito a atenção, não é a minha área, mas é uma coisa que me impressionou muito, umas praças todas fechadas com gradil, tá, para a pessoa ficar lá dentro à vontade, só que toda essa grade é desenhada com árvores e pássaros, o tema lá dentro era replicado nas grades, então você ia acompanhando os desenhos de pássaros, de flor, de ave e a volta toda da praça assim, então quem fez esse fechamento se preocupou em conversar a parte de dentro com a parte de fora, então você vê muito contraste de ladeira, aliás descobriu uma coisa muito interessante sobre o Pelourinho que eu não sabia e eu já fui muitas vezes a Salvador, que as casas são coloridas porque antigamente a correspondência era entregue na casa do seu João Antônio, do seu Manuel da Silva e aí como existiam várias pessoas com o mesmo sobrenome eles começaram a pintar as casas de cores diferentes então era o seu Manuel da Silva da casa azul o outro era o Manuel da Silva da casa amarela e aí essa brincadeira pegou e hoje eles fazem toda ela colorida isso tem em Salvador e eu vi também quando eu estive na Venezuela muitos anos atrás quando você entra na cidade você vê as casas todas na montanha, nas montanhas e todas elas coloridas provavelmente com essa mesma intenção olha aquela casa azul é minha aquela é amarela a maior é meu primo que são características de locais que a gente vai e que acaba aprendendo sempre mais alguma coisa então assim viajar é muito bom a gente descobre coisas boas aprende apreende e pode ensinar também e passar pra frente aquilo que a gente viu e sentiu então aqui na loja já tá todo mundo oriçado já mostrei as fotos os filmes já começaram a mexer nas prateleiras isso vai vai num crescente né é muito gostoso isso isso que a gente adora compartilhar esse é o nosso Coisas da Casa Decora o Adilma Machado e o Claudio Martins sempre trazendo novidades e coisas desse universo arquidecor pra compartilhar com você verdade e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.